Ai, saudade Ai, saudade Ai, saudade Ai, saudade matadeira Quando eu caso que não acho Meu benzinho em minha beira No cercado da cancela Eu ia encontrar com ela Passava a tarde inteira Um bandão de tempo e nós nasci Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ela era bonitinha Ela era engraçadinha Eu chamava ela coisinha Mas pro povo dela Ela era Maria Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai No cercado da cancela Encontraram eu e ela Não gostaram do namoro Faz um ano que levaram Maria Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai No cercado da cancela Hoje tá sem eu e ela Tô morrendo de saudade Pra viver sem ela Custa acostumar Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, soldade Ai, soldade Ai, soldade matadeira Quando eu caço o que não acho Meu benzinho em minha beira Ai, soldade Ai, soldade Ai, ai Ai, soldade Ai, ai Ai, soldade 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 Obrigada.